Aqui, o instinto de sobrevivência fala mais alto A ajuda alimentar chegou pela primeira vez a Gore, na Geórgia Mas não é suficiente para todos Fiquem quietos, ordem, grita um representante humanitário Que é ignorado Nesta luta por sobrevivência, os mais fracos não têm vez Gore é situada ao noroeste de Tbilisi E ao sul da região separatista georgiana da Ossétia do Sul A localidade foi duramente atingida pelas tropas russas na última semana Muitos fugiram para a capital da Geórgia Outros preferiram se refugiar aqui Não é o ideal, mas a situação é melhor do que na Ossétia do Sul Esta refugiada de 73 anos conta que os russos não a incomodaram na Ossétia do Sul Mas os ossetas apontaram armas e diziam que iriam matar todos os que permanecessem lá Sua casa e a de vizinhos foi queimada Ela ficou sem ter para onde ir A Rússia insiste que está apenas protegendo a Geórgia de grupos de saqueadores E que está substituindo as tropas por forças da paz O comandante russo local interrompeu uma missa para esclarecer a situação Segundo Yasheslav Borisov, a ajuda humanitária foi enviada para vilarejos próximos Crianças e corpos de soldados georgianos foram levados para Tbilisi Mas os georgianos veem a situação de outra maneira Para eles, os russos invadiram a região e até agora não demonstraram nenhum sinal de que estão retirando as tropas O secretário do Conselho de Segurança Nacional da Geórgia, Alexander Lomaia, disse que observa uma Redisposição e relocação de tropas De acordo com ele, os russos estão entrando cada vez mais no país A Geórgia avisou que vai defender a capital Tbilisi caso os russos avancem no território Mas agora é a prova de que o país não é capaz de combater a força russa O tema do Conselho de Segurança Nacional da Geórgia Obrigado.